O Hemonúcleo de Pato Branco recebeu uma decoração especial para celebrar o Dia Nacional do Doador de Sangue. A semana toda será diferenciada, uma forma de agradecer quem doa seu tempo e seu sangue voluntariamente. Às vezes as pessoas vêm aqui fazer a doação e elas não têm ideia do quanto isso significa. Então é uma semana em comemoração e agradecimento às pessoas que têm mesmo essa vontade de ajudar o próximo. E aos 53 anos, exatamente no dia do doador, a Glacir decidiu doar seu sangue pela primeira vez. É porque tu vê tanta necessidade, tantos acidentes, né? E você faz pelos outros o que você quer que faça por você, né? Um filho, já tem três filhos, ou teu neto agora, então a gente pensa no bem do outro também, né? Em cada doação são retirados em média 450 ml de sangue, quantidade que pode ajudar até quatro adultos ou até cinco bebês. Ana Cláudia falou sobre a idade mínima e a idade máxima para quem quer se tornar um doador. A doação pode ser iniciada a partir dos 16 anos de idade. Então o doador com 16 anos tem que vir acompanhado de um responsável legal com o documento oficial com foto, tanto o doador quanto o responsável. Assina o termo de responsabilidade, faz todo o procedimento. E a partir dos 18 anos pode vir sozinho com documento com foto também, faz o cadastro, passa pela avaliação médica, faz o teste da anemia e faz a doação. Quem já faz a doação pode doar até os 69 anos, 11 meses e 29 dias. Para quem ainda não doa, tem que doar até os 61 anos. Iniciar a vida de doação até os 61 anos. Quem não doou até os 61 anos não pode mais doar. São os critérios da portaria que regulamenta a doação de sangue. O Hemonúcleo de Pato Branco está localizado no bairro Sambugaro, próximo ao terminal rodoviário. Atende das 8 horas da manhã até as 11h30 da manhã, reabre a 1h da tarde e segue até as 4h30 da tarde. Atende nas segundas, quartas, quintas e sextas-feiras. Atende nas segundas, quartas, quintas e sextas-feiras.